MÚSICA O que nós soltamos neles, eles têm que olhar por essa população, essa população carente aqui, esse pessoal está lhe pensando, sabe quem? A Covid-19, a Covid-19, eles que estão explicando, a Covid-19, a Covid-19, eles que estão explicando, a Covid-19, 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 a Covid-19. neles que trabalham justas, pela melhoria da remuneração de pontos docando, pela melhoria da remuneração mínima, uma turma que trabalha o dia inteiro, pedala, gasta a sua morte, dia todo, para receber uma merreca. E as empresas São grandes empresas Que atuam nas bolsas de valores Lucram bilhões Enquanto a galera Sobrevive com um salário Muito baixo Então é isso A grave dos aplicativos E a turma Muito importante Aqui a gente trazer o apoio Todo mundo que está assistindo a nossa live Então é importante Manifestar o apoio A greve, é muita gente Muitos Isso aí é a greve dos aplicativos Você vê aqui Muita gente Bastante motoqueiro Como dá a gente Ah, tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Chegaram como uma grande novidade, mas o que fazem a rigor é explorar uma rapaziada que rala o dia todo As reivindicações deles são reivindicações inclusive modestas diante da situação das empresas Que é a melhoria do valor pago pelo quilômetro rodado, a melhoria do valor mínimo, muito importante Equipamentos de proteção individual, garantia de seguro, uma turma que se arrisca a vida, arrisca o tempo todo A própria moto, a própria vida e precisam ter suas garantias preservadas É isso, a greve dos aplicativos, peço que você compartilhe essa nossa transmissão Eles chegaram agora aqui na concentração, deve sair apenas lá pelas 16 horas E a gente vai seguir aqui conversando com vocês, vamos depois conversar com alguns dos entregadores, com as lideranças Procurando aqui o Paulo Galo, dos entregadores antifascistas Mas também queremos conversar aí com todos os setores que estão atuando na greve Uma greve unitária, uma greve legítima, uma greve de trabalhadoras e trabalhadores São super explorados por grandes empresas multinacionais Empresas de bilionários que aumentam seus lucros já exabitantes Em cima da exploração de uma rapaziada que merece respeito Tudo bem? Vamos aqui, vamos ver se a gente conversa com alguns dos entregadores Vamos ali, vamos ver se tem É isso Um dia importante Que marca a luta de um setor precarizado da classe trabalhadora Muito importante que outras categorias se inspirem Nessa batalha que os entregadores estão fazendo Porque a luta dos trabalhadores é fundamental A unidade dos trabalhadores é fundamental A reivindicação dos entregadores é justa E deve ser apoiado por toda a classe trabalhadora brasileira Porque são trabalhadoras e trabalhadores que ralam o dia inteiro Aumentam o lucro já exorbitante Da iFood, da Rep, dessas grandes empresas de entrega Mas na verdade, inclusive na pandemia A turma passou a trabalhar mais e receber menos Um absurdo E que portanto merece o apoio de toda a população brasileira E é preciso criar massa crítica no país Para acabar com esse tipo de relação de trabalho de superexploração Está aí a turma Se alimentando um pouco Tem alguns que já estão desde manhã nas atividades da greve Então é importante aqui A gente trazer o nosso apoio A greve dos entregadores por aplicativos Uma galera que rala o dia inteiro Aumenta o lucro das grandes empresas Mas no final do mês recebe aí uma régua Não é possível a gente admitir desse estado de coisa Então peço que você compartilhe também Essa live Curta a nossa página Acompanhe a nossa página Vamos manter aqui outras informações também da greve Daqui a pouco nós vamos aqui conversar Peço que você não saia ainda não Vamos conversar aqui com algumas lideranças da greve Vamos ver se a gente chega aqui Tentei me distanciar um pouco Vamos ver se a gente chega Olha aí, mestre Beleza Tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem? A Laura está com você? A Laura estava? Ela estava ali Mas acho que foi É, não vi mais Depois que a turma chegou A gente desmontou É isso, é a greve Dos entregadores por aplicativos Uma greve justa, legítima Mais do que necessária Em defesa das reivindicações Dos entregadores Pela melhoria Do valor pago por quilômetro Pela melhoria Do valor mínimo Por equipamentos de proteção individual Pelo respeito A dignidade desse trabalho Enfim, pelo fim Do bloqueio Que essas empresas têm feito Contra vários entregadores Bloqueios indiscriminados Que na verdade Para deixar a turma Enfim, sob pressão Portanto É aqui Estamos aqui mostrando Para vocês A grande atividade Aqui da greve Dos trabalhadores Por aplicativos Importante você Compartilhar Comentar aqui Mandar seu apoio A greve O que é o que é? A gente vai se derrubar. A gente pode ir lá perto. A gente vai me ajudar. Está animado. A gente está com medo de correr. Vai embora. Fala, vereador. Tudo bem? Como é que está? E o vereador Celso Janaze Começa aqui conosco Venha trazer o apoio do mandato Janaze A greve Nós estamos aqui juntamente com vocês Aqui nesse movimento em defesa dos trabalhadores Motofretista Porque não é possível que a cidade de São Paulo O estado de São Paulo Permita que esses trabalhadores sejam Explorados dessa forma Nós vivíamos isso Antes da pandemia, depois da reforma trabalhista E isso se intensifica agora Os trabalhadores explorados aqui Sem nenhum amparo social Sem nenhum amparo trabalhista Ganhando o pão de cada dia a cada dia E isso não é possível Muitos deles, muitos deles morrem Levando o pão para suas famílias Porque nesse dia a dia eles correm, correm Não é possível que continue essa exploração aqui Então nós viemos em nome da Câmara Municipal aqui Apoiar esse movimento dos trabalhadores aqui Colocando uma legislação específica aqui Para a proteção social desses trabalhadores Então tem toda a nossa solidariedade aqui nesse momento Juntamente com vocês Muito importante o vereador Celso Gianazzi Que mostra um mandato de luta Em defesa dos trabalhadores Sempre ao lado da luta dos trabalhadores Obrigado Celso, estamos juntos Parabéns na luta aí Parabéns para a tua luta aí Aí o vereador Celso Gianazzi Tô com gente com gente com gente E aí você tem três anos E aí você tem pessoas com gente com gente com gente E aí? E aí você tem gente com gente com gente É primeira vez aí Já é mais uma mo paraguada E aí? Olha. Não veste a essa turma aqui. Muita gente, muitos entregadores corretamente paralisam suas atividades hoje contra uma condição inaceitável onde na pandemia eles passaram a trabalhar mais e receber menos. Enquanto as empresas lucram bilhões, a galera rala o dia inteiro para no final do dia receber uma remuneração muito distante do que merece. Está aqui a turma, entregadores, vocês trocam dois dedos de prazo aqui. Estão tranquilos, só para eu apoio a turma, trabalhadores e trabalhadoras unidos, muito importante a unidade, a união. Lá a turma ficou um pouco venciosa em falar, é normal. Os aplicativos estão fazendo uma política de bloqueio de vários entregadores e isso mantém a turma sob pressão. Mas é muito importante aqui essa grande manifestação num dia de uma greve vitoriosa com uma adesão importante. E muitos entregadores, a maioria que a gente percebe aqui é de motociclista, mas também, além dos motoboys, tem a turma da bike. Então, nós temos aquele ralo o dia inteiro, trabalho o dia inteiro, dá lucro para grandes empresas como iFood, Rappi. Mas chega na hora de receber, vem aquela merreca. Um absurdo e, portanto, a importância do apoio de toda a população. Dá para falar um pouquinho, querido? Vamos lá. A turma aqui, no momento de solidariedade. A turma fazendo um lanche aqui. Vamos seguir conversando aqui. Estamos procurando o nosso amigo Paulo. E depois a gente vai tratar aqui das reivindicações da greve. Uma questão muito importante de registrar é que, no momento em que esses trabalhadores aderem à plataforma, ao aplicativo, as empresas fazem questão de dizer que não são empresas de entrega. Mas vão para a televisão fazer propaganda da rapidez com que essas empresas entregam o seu pedido. Portanto, a Rappi, a iFood, o Uber Eats são empresas de entrega, sim. E devem respeitar a legislação e garantir os direitos dos trabalhadores. Não é possível negar o vínculo de trabalho que existe claramente nessa relação, que é uma relação fraudulenta estabelecida a partir dos aplicativos que querem ganhar bilhões explorando uma galera que trabalha o dia todo. É isso aqui. Estão dando um tempinho. A turma já está em mobilização desde manhã. Você que está acompanhando aí a greve nacional, acontece em diversas cidades do país. Aqui em São Paulo é muito forte. Temos aí um quadro bastante animador de adesão. Portanto, nós íamos aqui trazer o nosso apoio a essa luta tão importante. É uma categoria muito numerosa. Um desemprego galopante em nosso país. Lembrar que o desemprego é anterior à pandemia. A gente já tinha um quadro de desemprego gravíssimo e que forçava milhões de pessoas, ao não encontrar alternativas, procurar o trabalho via aplicativo. Ainda que seja um trabalho que não remunera de forma digna esses trabalhadores e que com a pandemia a turma passou a trabalhar mais e receber menos. Veja você esse absurdo inaceitável. E é por isso que toda a população brasileira precisa apoiar essa luta. E nós precisamos, enfim, criar massa crítica na sociedade para que possa se estabelecer legislação que impeça as empresas super explorarem esses trabalhadores. Muito bem? Tranquilo aí? A turma está pensando aqui em interceptos. Obrigado. Goal. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 participação lá também, no programa central do Brasil de hoje, falando da plataforma emergencial, com as propostas da Frente do Povo do Semelho, da Frente do Brasil Popular, para salvar a vida do povo e tirar o país da crise econômica, da crise social e da crise política. Agradeço aí quem acompanhou as nossas lives, agradeço quem tem acompanhado as nossas publicações, temos feito várias lives com bastante alcance e a gente agradece e convida a todos a acompanhar a página, a compartilhar, a comentar e junto conosco, com os movimentos sociais, com os entregadores, com a Frente do Povo do Semelho, com a Frente do Brasil Popular, com a Intersindical e os movimentos, construir a luta por dignidade, por direitos, em defesa da vida, em defesa da democracia, em defesa dos direitos sociais e trabalhistas da nossa vida. Valeu, valeu o Alexandre, valeu a turma toda que participou.